Música Não preciso ver muralha desabar Nem criança multidão alimentar Pra te adorar, Senhor Não preciso ver as suas mãos furadas A filha de Jairo ser ressuscitada Pra te adorar, Senhor Tua graça é o que me basta em tudo Ser quem és é o que me faz te amar Acima de tudo Te adorar É o meu ofício Te adorar É pra isso que eu vivo Nada vai Convencer meu coração Que não és o meu Senhor Te adorar, Jesus Não abro mão Não preciso ver muralha desabar Nem criança multidão alimentar Pra te adorar, Senhor Não preciso ver as suas mãos furadas A filha de Jairo ser ressuscitada Pra te adorar, Senhor Tua graça é o que me basta em tudo Ser quem és o que me basta em tudo Ser quem és é o que me faz te amar Que não és o meu Senhor Te adorar, Jesus Não abro mão Não abro mão Vai Vai convencer meu coração Que não és o meu Senhor Te adorar, Jesus Não abro mão Não abro mão Te adorar É o meu ofício Senhor Senhor